Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. O que é que eu fiz? Eu tenho aqui um blue cat, um analisador de frequência, em que ele reconhece a frequência central aqui com esse parâmetro. E o que é que eu fiz? Inseri um SSL aqui da Waves e linkei o parâmetro de frequência de agudos aqui com a frequência detectada pelo analisador. Certo? Eu linkei aqui os parâmetros. O que acontece? Ele transforma o equalizador em um processador dinâmico. Não dinâmico no sentido de comprimir essa coisa, dinâmico no sentido de não ser estático. Eu regulei aqui meio a cor de cavalo, mas poderia ser feito precisamente. Eu usei aqui também o SSL para mostrar que pode ser feito com qualquer plugin. Então, o que acontece? De acordo com a frequência do sinal que entra aqui, a banda de frequência do equalizador de agudos anda. Veja aqui. Eu posso dosar a força. Com isso, por exemplo, se eu estiver cantando as frequências agudas, eu posso linkar outros parâmetros aqui do próprio equalizador. a fim de que, de acordo com o grave da minha voz, eu consiga uma atenuação ou então um reforço em outras bandas. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Obrigado.